Na sessão plenária desta terça-feira foram apresentados diversos requerimentos dos parlamentares pedindo a órgãos melhorias para a população. Também foram lidas mensagens do Poder Executivo, como a que veta totalmente o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de mecanismos destinados à segurança e prevenção de maus-tratos em asilos e casas de repouso. Também foi apresentada mensagem sobre a atualização da composição do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Piauí. A Defensoria Pública do Estado também encaminhou o projeto para ser analisado pelos deputados na qual disciplina a carreira de defensor público. Os parlamentares também apresentaram projetos, como o que cria o dia estadual do catador e da catadora de materiais recicláveis. Outro projeto apresentado por parlamentares é o que fixa o piso mínimo de algumas categorias, como enfermeiros, auxiliares e psicólogos no Estado do Piauí.